Vamos nessa, a partir de agora, estamos aqui, ao vivo. Chegou bem, pressionando, toca pela lateral. Nossa transmissão destaca esse cara aí, não é por acaso, Caio. Ele está com a pontaria em dia, Vilani, na última partida ele fez dois gols. E é claro que vai querer repetir a dose hoje. Vai carregando, a rapaziada aparece para o jogo. Atenção, cruzamento para trás. Houve o toque antes de sair, é arremesso. Avança, conduz, numa boa. Grande roubada na defesa, dentro da área. Eles preservam a porta. Tocam sem pressa. Eupção no miolo. Ih, não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Pode fazer para desempatar. Saída perfeita do goleiro. Nos pés para salvar e fazer a defesa. O pote foi tão preciso que não deu nem tempo de reagir. Conduz a bola para o ataque. Vem, bola rápida. Salva o goleiro. Mano a mano, ele chega antes da bola. Era perigosa. Marcando bem alto, olha o arrastão. Querendo a bola. Dá para armar pela lateral. Frio. Desarba dentro da área. Deixaram o corredor para ele na lateral. Cruzamento. Segunda trave. Gol! Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Como diria o grande Januário de Oliveira. Sabe o que é isso? É isso que o povo gosta. 1 a 0, Caio Ribeiro. O jogo até aqui não empolgava. Mas a reação para tentar o empate pode esquentar as coisas. Chegada providencial na área. Sai o escanteio. Sai o goleiro. Dá um soco na cara dela e afasta o perigo. Lateral está livre. Pode carregar. Intercepta o passe na hora H. O árbitro encerra a primeira etapa. Entregou a paçoca no lance. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Toca uma bola com paciência. Com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Só para campo para jogar do ataque. Boa interceptação. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Divide na própria área. Dá para sair o contra-ataque. Dá para sair o contra-ataque. Vai avançando bem. rouba legal, só a bola. Só a bola. O passe para na marcação. Tem espaço de sobra pelo lado. Bola cruzada. Quem é que chega, pega o cabeceiro com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola e aí não deu trabalho. Atenção, pode sair o contra-ataque. Pode sair o contra-ataque. A festa está bonita, Vilani. E esse apoio incondicional da arquibancada. Vai empatar, atenção. A tentativa era a bola cavada e não entra. Tentou um toquinho por cima, mas a bola acabou não entrando. Dá a bola de graça. Placar apertado. Pode mudar a qualquer momento. Finalzinho de jogo. Impedimento, ele tentou se livrar da zaga. Falha da marcação, deixou ele passar. Abusado, tentou sem ângulo. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Lateral livre para avançar. Bola cruzada. Tem gente. Tocou! De quem acredita até o último instante. Apita o árbitro. É fim do segundo tempo.